E salve, salve vilão! Tamo junto pra mais um vídeo, vem comigo! Vilania, seja bem-vindo ao canal do UnoVilão Deixa o like, deixa um comentário pro YouTube engajar nosso vídeo E bora, tamo junto, tá? Se inscreve no canal! E salve, salve Vilania! Se você não é inscrito, já inscreve no canal aí Se você tem Fiat Uno aqui, você vai ficar por dentro de tudo Mais de 800 vídeos E a primeira ideia é esse banco aí Isso aí é capa de couro, rapaz E parece realmente que é um banco de couro Só que é uma capa de couro, vamos dizer assim, sob medida É uma capa de couro gourmet E eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui Onde, como, quando e o preço que vocês irão comprar essa grade Achei dela no Mercado Livre pra vocês Vou mostrar agora Ela é bem parecida com essa da Shirt É praticamente o mesmo material vendido nessa loja aí Só digitar esse nome, é capa de banco Shirts Lá no Mercado Livre Procurar esse anúncio que vocês irão encontrar Tá beleza? Lembrando que não é propaganda aqui Não é a gente que está fazendo a venda desse produto Só tô mostrando pra vocês É bem caro, mas vale a pena porque vai ficar diferenciado Só tem que instalar sob medida Outra ideia são esses volantes Olha que volante top Originalmente ele é um volante da Volkswagen, do UP Só que modificado pro Fiat, pro Fiat Uno Com essa logo preto, ficou diferenciado Eu tive esse volante Vamos para os pontos positivos Achei um bom volante Com boa dirigibilidade Mas os pontos negativos eu achei ele um pouco frágil Tá beleza? Tem que fazer um ajuste na buzina dele Pra funcionar direito, tá beleza? O valor dele é muito em conta Em faixa de 160, 180 reais Vocês encontram dele na Shopee Só digitar esse nome assim, ó Do jeito que tá aí Vocês irão encontrar Lembrando que também é um anúncio que eu achei pra vocês Não é venda nossa, tá beleza? Já fica a dica aí E outra ideia que seu uninho vai ficar diferenciado É esse painel do Grazi Mili Que vocês estão vendo Viram desligado agora? Olha ligado, que charme Lado positivo Porque ele é de fácil instalação Ele é exclusivo pra aqueles modelos Pitbull, tá Milania? Se você tem aquele uninho antigo frente e baixo Tem que mexer em muita coisa Pra conseguir colocar e adaptar ele Não é só colocar não Agora pra você que tem um no Fire Um no Economy Já é mais de boa Já é mais tranquilo O lado negativo é porque ele é um pouquinho Cara, dá uma olhadinha no preço lá no Mercado Livre Que nós encontramos Nessa faixa de preço aí, Vilania Lembrando que também não é anúncio nosso Tá beleza? Tamo junto E já comenta qual das três ideias vocês mais curtiram E se você quer uma parte três desse vídeo E Vilania, só explicando Como nós temos o compromisso de sempre passar as coisas tops pra vocês Tanto quanto é produto que eu vendo Ou que algum parceiro da página vende Eu sempre falo, ó, pode confiar, pode comprar Como são produtos que eu apenas mostrei pra vocês aqui Eu não tô mostrando nem link Porque já aconteceu às vezes a gente colocar um link pra ajudar E dá algum problema na compra E a pessoa vem procurar a gente Falar, nossa, que você indicou Então nisso nós cortamos os links da página Então, no caso, a gente somente mostra a forma de você mesmo achar Digitando do jeito que está escrito lá Vocês vão encontrar no Mercado Livre, na Shopee Esses produtos, tá beleza? Só explicando pra vocês entenderem do porquê Que nós não estamos colocando mais links na página No dia que eu colocar link Vocês verem que nós colocamos um link Pode confiar Porque é parceiro da nossa página O Novilão Ou é venda nossa Que é 100% garantida E tamo junto Vilania, se você curtiu esse vídeo, cara Dá um moral pra gente Deixe um comentário Qualquer coisa relacionada ao vídeo Pra que o YouTube engaje E entregue nosso vídeo pra mais pessoas Tamo junto Abraço